Música Olá, muito bom dia, muito bem, começando mais um TV Esportes. Hoje é dia de torcer aí pelas gurias do Internacional no Brasileirão Feminino de Futebol. As coloradas entram em campo contra o Bragantino a partir das 3 horas da tarde no estádio da PUC, aqui na capital. As alvirubras vêm de um empate em casa diante da ferroviária e precisam dos 3 pontos, logo mais, para seguir sonhando com a classificação para as quartas de final da competição. Com 14 pontos, o time gaúcho está atualmente na 12ª posição. Em caso de vitória, subiria para a 10ª colocação, ultrapassando o Real Brasília e Fluminense na tabela. Hoje, a última em equipe no G8 é o Flamengo, com 18 pontos. O América Mineiro é nono, também com 18 pontos. Mas, além de manter acesa a chama da presença na fase de mata-mata, o triunfo sobre o Bragantino afastaria qualquer possibilidade de rebaixamento, ameaça que assombrou as coloradas durante uma boa parte do campeonato. Ganhando hoje à tarde, as meninas do Inter ficarão fora do alcance de Santos e Botafogo, ambos com 10 pontos e com apenas mais duas partidas no calendário. O duelo com as Bragantinas estava marcado para o Sesc Protasio Alves, mas foi transferido para o estádio da PUC sem a presença de público. Os motivos não foram revelados. O confronto de hoje é o último em atraso por conta das enchentes no Rio Grande do Sul. Depois dele, o brasileirão feminino só volta em meados de agosto, após os Jogos Olímpicos de Paris. Bom, agora aqui no TV Esportes a gente vai falar de Paris Grima, porque a gente está recebendo o Kevin Damasceno e o Wanderson Chaves, convocados para os Jogos Paralímpicos de Paris. Parabéns! Tudo bem? Tudo certo? Microfones em mãos. E aí, preparados, emocionados? Só conta um pouquinho para a gente desse sentimento mesmo, realmente, Paralimpíadas, Jogos de Paris, é um troço emocionante. Como é que foi receber essa notícia? E também, vocês já estavam quase preparados também, a questão de ranking, informação, tudo bem, mas quando tem a notícia isso é legal, né? É diferente, é emocionante em qualquer momento, né? Então, para mim é minha terceira Paralimpíada, né? Então, o sentimento não é novo, né? Mas cada uma... Mas é um, eu digo... Sempre ele fica, sempre se renova, né? Sim, sim, cada um o sentimento é único, né? A gente já sabia que tinha a possibilidade de ir, já sabia que estava praticamente dentro, precisava esperar o CPB... Ficou a confirmar, né? ...lançar a nota oficial. Então, é gratificante poder representar o Rio Grande do Sul, ainda mais nesse estado, né? Eu sou um dos afetados da enchente. Então, ter cabeça para continuar treinando, poder fazer o que eu gosto, que é competir, representar o Brasil, o Rio Grande do Sul. Então, para mim é muito gratificante poder estar em mais uma Paralimpíada, né? Que para a gente e para os atletas, a Paralimpíada é como se fosse uma Copa do Mundo para a gente, né? Então, estar entre os melhores é muito bom. Kevin, para ti receber essa notícia, a confirmação. Sim, para mim eu fiquei muito feliz pela questão de eu ser guri novo na esgrima, meu primeiro ciclo eu ter conseguido já a classificação. Para mim, eu fiquei muito feliz. Eu com 20 anos, eu não imaginava... Não imaginava. Não imaginava conseguir uma classificação para uma Paralimpíada, né? É, legal. E aí, sim, eu estou pegando experiência nesse... Bom, tem que conversar aí com o Anderson, conversar com a turma aí, né? Dar uma conversadinha, aquela... Ah, não faça assim, faz assado, né? Aquela coisa toda, né? Primeira vez, né? A gente tenta, a gente tenta, mas está indo pelo caminho certo. Está indo, é. Ah, já está dando as dicas aí. E eu fico feliz também por estar correndo no circo com eles, né? Que eles são... Sim. Já tem vários, já tem uma boa trajetória aí, né? Sim, sim, tem uma experiência e o que eu... Tipo, tenho dificuldade, eu sempre peço ajuda para eles, né? Legal. Bom, Zé, vamos falar um pouquinho dessa programação para as Paralimpíadas. Claro, teve uma competição importante que foi o Campeonato Brasileiro, né? Desgrima, cadeira de rodas. Mas até antes de falar desse campeonato, falar um pouquinho da programação. O que está sendo previsto para vocês? Ainda há um tempinho para vocês ainda, treinamentos, até o próprio Kevin entrar também no clima, tudo mais. O que está sendo programado para vocês até as Paralimpíadas? Acontece depois das Olimpíadas, mas o que está sendo programado para vocês? O que vocês estão programando? A gente tinha uma competição na Polônia agora, que é a última competição. Na verdade, o ciclo de competições já acabou. Essa competição na Polônia é importante só em questão de pontuação para o ranking. Mas a classificatória já acabou. Sim, sim. Mas, infelizmente, o Brasil não vai conseguir enviar atleta, conseguiu enviar só o Giovanni Gissoni. É, o Giovanni Gissoni vai. O Giovanni Gissoni está indo para a Polônia. O resto dos seis atletas não vão. Até por falar nele, está ali contigo, o Giovanni. Então, a gente, a competição agora tinha o Campeonato Brasileiro, a gente conseguiu um resultado muito bom. Sim, um resultado muito bom, né? Agora é focar nos treinos e partir o Paris. A gente vai dia 22. 22 de agosto. 22 de agosto, a delegação embarca para Paris. Então, até dia 22 a gente treina em Porto Alegre e depois partir o Paris. Vocês fazem o treinamento juntos, tudo no mesmo local, tudo normal? Isso, isso aí. Eu, Mônica e Kevin, até 22 de agosto, seguindo o mesmo treinamento. Pois é, até no teu caso, que foi um dos afetados pela enchente, como é que está sendo, e também o Kevin pode falar um pouquinho, como é que está sendo trabalhado esse mental no teu caso, que foi um dos afetados? Como é que vocês estão trabalhando isso aí até para ti também? Cara, eu agradeço muito a Paula, que é a minha psicóloga. O trabalho dela é fundamental e nesse período está sendo bem importante para mim para conseguir manter o foco. Pois é, isso aí. Eu posso dizer, o nosso trabalho antes da enchente já... Porque tu já tinha um trabalho anterior, por ter trabalhado em outros ciclos paralímpicos, não é novidade, mas esse ano tem um plus, que é ser afetado por uma catástrofe, perder muitas situações, a família ser afetada também. É isso que eu estava lhe falando. Eu já tenho sequência no trabalho com ela, a gente aprofundou um pouquinho mais para poder ter essa concentração de continuar a ter esse âmbito de competição, de querer estar em uma Paralimpíada, que é um momento muito difícil, mas vem muito de cada um, né? Eu sou uma pessoa que eu sempre almejei ser atleta, então sempre foi uma coisa que eu botei acima de tudo que acontecesse na minha vida e dessa vez não foi diferente. Show! E para ti, Kevin, primeiro ciclo, primeira Paralimpíada, como é que está sendo trabalho também para ti, esse mental até as Olimpíadas? Como é que vai ser esse trabalho? Sim, para mim isso é uma novidade, muita novidade. É, bastante novidade, coisas diferentes que estão acontecendo, né? Como é a minha primeira Paralimpíada, é a minha primeira vez também que eu comecei a viajar para fora, eu via os lugares que eles iam antes e eu tinha vontade de ir, né? Sim. E em questão de enchente, eu, graças a Deus, não fui atingido, mas quem não é atingido a gente sente, né? A gente fica triste pelas pessoas que foram atingidas e no meu caso eu sempre estou sempre ali tentando ajudar no que eu consegui, né? Pois é, esse último campeonato brasileiro vocês foram muito bens, né? O Wanderson Sabre e o Kevin na espada. Na espada, é isso aí. É um momento para esquentar as turbinas, né? Foi um, claro, não existe nenhum campeonato até as Paralimpíadas, mas vocês já tiveram resultados muito positivos e já vai esquentando as turbinas para poder entrar com tudo nas Paralimpíadas, né? Eu acho que serviu para isso o Campeonato Brasileiro, acredito, né? Não sei como é que vocês enxergaram também, porque vocês vieram com títulos, né? Nesse Campeonato Brasileiro. Kevin? Vamos lá, vamos lá, Kevin. Agora tu tem que ser um já, já, já. Sim, sim. O Campeonato Brasileiro para mim foi, tipo, um aquecimento, vamos dizer assim, né? Porque, como é a última competição, eu tentei botar tudo em prática ali, o que eu venho treinando, para mim, começar a ter confiança de botar as ações em prática, né? Sim, é isso aí, exatamente. E para continuar depois que agora, como acabou o Campeonato, treinar cada vez mais até chegar as Paralimpíadas, né? Exatamente. E o Wanderson? Então, a gente, estando na Seleção Brasileira, né? Eu, Kevin, somos atletas da Seleção, então, o pessoal sempre quer ganhar da gente, né? Então, já é difícil... Já muda um pouco o jogo, já. Já é difícil ter esse status de ser um atleta, de estar na Seleção. Todos os outros atletas querem estar no nosso lugar. Exato. Então, ganhar da gente é um a mais para eles. Então, conseguir ser campeão brasileiro, já é a terceira vez que eu sou campeão brasileiro no Sabre. Então, é sempre bom ganhar, né? Mas a gente aprende com as derrotas também. A gente tem que saber lidar com as derrotas, né? Mas conseguindo ter essa vitória expressiva, né? Que é ser campeão brasileiro quase perto de uma Paralimpíada, dá mais gás para a gente continuar focado no nosso trabalho e saber que está dando resultado, né? Confiar no nosso treinamento, no que o nosso treinador vem falando. Rapidamente, só para o pessoal ter uma ideia. Quem é que vocês têm que focar? Adversários principais? Tanto o Sabre, a Espada? Cara, no meu caso ali, todo mundo é... Só para a gente ter bom. Todo mundo é bom, mas tem o Kutia, que é da Grã-Bretanha, que é um cara muito bom. Tem o Valet, que é um francês, que é um bom sabrista também. E tem os chinês, né? Que são muito bons. Exato. Vai, Kevin. No meu caso, é os chineses da Grã-Bretanha. O pessoal todo, como eu entrei agora no ciclo, para mim, todos ali estão sendo difíceis de jogar contra. Exato. Mas a gente está focando no geral, né? Legal. Olha, quero desejar para vocês uma boa sorte ao Kevin e ao Vanderson, que estiveram com a gente aqui, falando um pouquinho dessa, vamos assim, desses sentimentos aí para as Paralimpíadas. Desejar toda a sorte para vocês aí, que tragam muitas medalhas, felicidades, tudo é bom para vocês. Boa viagem, né? Bons treinos, tudo é bom. Tá bom? Vamos falar bastante com vocês aí. Grande abraço. Obrigado. Mais uma vez. Valeu. Vamos falar agora aí. Vamos sair das esgrimas. Vamos falar para a Futsal, né? A Liga Nacional de Futsal. Segunda colocada na competição. A ACBF enfrenta o Corinthians esta noite em São Paulo. A partida está marcada para as 8 horas no ginásio Vlamir Marques. E no sábado, quem entrou em quadra foi o Atlântico, que ficou no empate jogando no Paraná. Pela 13ª rodada da 1ª fase da competição, o time de Erechim ficou no 4x4 com o Campo Mourão. O Galo começou perdendo, virou o placar e cedeu o empate nos últimos dois segundos. O Campo Mourão abriu o placar com o Gabi aos 11 minutos. Logo em seguida, Johnny ampliou para 2x0. O time gaúcho reagiu na segunda etapa. Pedrinho diminuiu aos 7 minutos. Quatro minutos depois, bola de Deivão na área e Gessé desvia para empatar. O Galo virou com Pedrinho, cobrando falta. Deivão fez o quarto, faltando dois minutos e meio para o fim do jogo. Mas os paranaenses não se entregaram. No último minuto, o Campo Mourão buscou o empate em dois gols. Um de Guilherme Lima e outro de Mazeto. Esse quando o cronômetro marcava dois segundos para o apito final. A delegação retornou para Erechim, onde na quinta-feira, dia 4, encara o Jaraguá em partida decisiva pelas quartas de final da Copa do Brasil. O próximo confronto pela Liga será contra o Pato no sábado, dia 6. E na Série Ouro do Galoção de Futsal, o destaque vai todo para a Cerceza, que aplicou duas goleadas nos seus jogos no final de semana. A primeira vítima da atual campeã da Série Ouro foi a UFSM, derrotada em casa por 6x1, num dos cinco jogos da oitava rodada do campeonato disputados no sábado. Jack e Rafael, com dois gols cada, e Pires, marcaram para o time visitante. Arthur fez o solitário tento da equipe de Santa Maria, que com o revés perdeu a invencibilidade no campeonato. Menos de 24 horas depois, a Cerceza voltou à quadra, atuando mais uma vez na condição de visitante, agora em partida atrasada da quinta rodada. Foi na casa da AEJ, em Jaguari. No final dos 40 minutos, mais uma vitória confortável dos cinco de carazinho, dessa feita por 4x0, Enzo, João Henrique, Leandro e Lucas Manuel foram os artilheiros no ginásio Daniel Lena Marchiori. Com os seis pontos conquistados no fim de semana, a Cerceza subiu para a segunda colocação do Grupo B, com os mesmos 15 pontos do líder Atlântico, que tem dois jogos a menos, e vantagem nos critérios de desempate. A Soeva, no A, e a CBF, no C, também comandam os seus grupos. TV Esportes volta amanhã, meio-dia, 15. Vocês ficam agora com o programa Estágio. Até amanhã, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho